Fala galera, tudo bem? Nós vamos agora no canal do Amarildo Radialista avaliar os jogos da Copa do Mundo dessa edição que está sendo realizada no Catar. Eu já aproveito e te convido para se inscrever no canal, ativar o sino, comentar, divulgar, compartilhar, tá bom? E desde já obrigado a você que acompanha esse canal. Também quero te convidar para você incentivar o desenvolvimento desse canal, fazendo uma doação da forma que você achar, o valor que você achar, ajuda a gente. Vou deixar o Pix aí na tela. Vamos falar logo direto para o grupo A, o jogo de abertura entre Catar e Equador, a partida em que nós tivemos logo no início um gol anulado do Valência, mas depois o Equador, que já vinha se impondo na partida, venceu pelo placar de dois tentos a zero e largou na frente. No outro jogo desse grupo A, Senegal foi derrotado pela Holanda por dois a zero. E aí todos sabem da ausência, um dos grandes craques da equipe de Senegal, o Mané que não foi para a Copa, não joga e a Holanda venceu por dois a zero. Construiu o resultado na partida, no decorrer do jogo. Foi um jogo um pouquinho mais equilibrado e um pouquinho mais difícil. Mas no jogo da abertura, o Equador sobrou em campo. Mas não é essa coisa toda, esse bicho papão pela vitória diante da equipe da casa. Já no grupo B, o grupo B de bola, a Inglaterra venceu o Irã por seis a dois, atropelou a equipe iraniana, em que a equipe iraniana tentou encurtar os espaços, tentou usar de velocidade, mas esbarrou numa equipe inglesa que usa muito bem os flancos, e que o Keine inspirado, aí você já viu o que acontece. Fez assistência para gols e uma vitória maiúscula pelo placar de seis tentos a dois. Também na Copa do Mundo, a gente não pode deixar de falar do outro jogo do grupo B, aonde aí uma partida aparelha, a equipe dos Estados Unidos contra Gales, e olha, o goleirão de Gales fez uma defesa impressionante, uma defesa monstruosa. O jogo termina empatado, um tento a um. O jogo C, que começa agora, o grupo C, na verdade, tem nessa terça-feira, Argentina e Arábia Saudita, a tendência é que a Argentina passe pela Arábia Saudita, acho que na Copa do Mundo é que o Messi melhor chega para a disputa do Mundial. E várias seleções têm perdido os jogadores. Como eu falei, Senegal, a França, essa nem se fala. Bem, e no outro jogo do grupo C, nós teremos a Polônia contra o México, ou México contra a Polônia. E aí, a equipe mexicana que chega desacreditada, essas duas seleções já se enfrentaram duas vezes, numa o México venceu por um a zero e na outra, um pouquinho antes, a Polônia venceu pelo placar de três tentos a um. Destaque da Polônia, o Lewandowski, também tem um outro jogador que atua até na Juventus, uma equipe forte. Já o México tem muita cobrança por parte da imprensa mexicana, o torcedor aficionado, o simpatizante mexicano, não está muito confiante na sua seleção. Mas, na equiparação das duas seleções, por incrível que pareça, o México tem uma pequena vantagem na preferência. Mas eu acho que vai dar a Polônia nesse jogo. Arbitragem a propósito dessa partida, toda ela da Austrália. E falando em arbitragem, a gente não poderia deixar de mencionar que na partida entre Senegal e Holanda, teve arbitragem, teve trio de arbitragem brasileira. E no jogo da Inglaterra com o Irã, nós tivemos também árbitros brasileiros. Então, essa é a pedida. Teremos também pelo grupo de França e Austrália. A França com uma série de esfalques, inclusive o Karim Benzema. E na outra partida, Dinamarca e Tunísia. Pela ordem, primeiro Dinamarca e Tunísia, e depois, à tarde, França e Austrália. Passado a limpo. Estou deixando essa dica para vocês. Resultados passado a limpo da Copa do Mundo, desses jogos que até agora foram realizados. E nessa terça-feira, após os jogos, eu volto com uma análise, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais alguns jogos. Aí eu vou me estender um pouquinho mais no vídeo dos jogos da Copa do Mundo. E aí, é claro, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sino, para receber notificações, divulgar o canal para os seus amigos. E pode fazer a tua pergunta, que eu faço uma pesquisada e trago aqui para vocês. E te convido também para ajudar o canal a crescer, fazendo uma doação. Vou deixar o Pix aí na tela e você ajuda o nosso canal. Estou também com algumas entrevistas agendadas. Para a semana que vem, a gente vai entrevistar um coordenador de um clube de futebol em Portugal, que tem um trabalho também no Benfica, e que ele vai falar da realidade do futebol português. Vou em breve divulgar o nome dele. A entrevista deve ser realizada na próxima semana. No mais, um beijão no coração, valeu, muito obrigado e vamos curtir a Copa do Mundo, que tem muitas críticas, mas que a FIFA olha somente para a bola rolando, mas tem muita, muita crítica mesmo a respeito da realização, não é da Copa do Mundo, mas do país que sedia esse Mundial de 2022, fora de época. Ou melhor dizendo, é uma melhor época fugindo do calor. Um abraço, gente. Beijão no coração. Tchau, tchau.